Olá, meu nome é Lucas Longo, o coordenador e um dos professores do curso de pós-graduação de mobile da Faculdade de Impacto de Tecnologias. E agora eu vou falar um pouco sobre esse curso e falar um pouco dos diferenciais dele para vocês. Eu gostaria de saber o que faz uma pessoa que trabalha com mobile. Mobile são projetos de software, então todos os tipos de cargos existentes em uma empresa de software existem no mercado de mobile. Então você tem gerentes de projetos, pessoas que fazem controle de qualidade, você tem programadores, desenvolvedores de software, você tem analistas de sistema, você tem administradores de banco de dados, você tem todos os cargos que existem em uma empresa de software normal, mas o software é voltado para a área de celulares e de mobilidade. Este curso é indicado para profissionais que queiram entrar nesse mercado de mobile, desde gerentes de projetos, designers, advogados, quem queira ter interesse nesse mercado. Tem vaga para todos os tipos de áreas e profissionais, desde o marketing até a gerência do projeto. O mercado de trabalho para mobile está muito aquecido. Não existem profissionais qualificados ou com muita experiência nesse mercado. Por isso a existência desse curso, para treinar os profissionais nesse tipo de função nova, nesse mercado novo. É um mercado muito novo, portanto existem poucos profissionais ainda qualificados para atender essa demanda altíssima. O grande diferencial desse curso é que trazemos profissionais atuantes no mercado para expor as suas experiências profissionais aqui no curso. Então não vamos estar falando de coisas acadêmicas, vamos estar falando de coisas práticas, que vão ser de grande utilidade no seu dia a dia, no seu dia a dia do trabalho. Os salários nesse mercado de mobile variam bastante de acordo com o cargo. Você pode ter um cargo de analista de sistema que vai de R$ 2.000 a R$ 5.000, de desenvolvedores e programadores que vai de R$ 3.000 a R$ 15.000, gerentes de projetos que vão de R$ 7.000 a R$ 15.000, diretores que vai até R$ 20.000, R$ 30.000, dependendo do tamanho da empresa e do cargo que você está preenchendo. Para mais informações sobre esse curso e outros cursos da Impacta, acesse impacta.edu.br. Obrigado. 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 Obrigado.